É nessa casa aqui que fica no bairro JK Nova Capital que morava Rodrigo Kleber de Carvalho de 28 anos, a mulher dele e a filha de 5 anos de idade. Ele organizou uma festa para a filha que estaria comemorando aniversário. Era por volta das 11 horas da noite quando alguns homens invadiram o aniversário. Eles queriam matar Rodrigo. Deram vários disparos contra ele e ele acabou morrendo no local. Só que a filhinha dele de 5 anos também foi atingida no braço e no bumbum. Ela foi atendida, levada para o hospital de urgências de Anápolis e agora passa bem. Só que depois do crime a família saiu da casa e foi para Sobradinho. Eles são de lá, moravam aqui em Anápolis há apenas 5 meses. A polícia está no caso, mas por enquanto não tem pistas dos assassinos.